Açores Bem-vindos ao Surtalento, estamos aqui para mostrar os nossos concorrentes, mas não só, também para lhe mostrar as bonitas paisagens que os Açores têm para oferecer. Ora, muito bem, agora imagine se eu lhe perguntasse, se fosse o último dia da sua vida, o que é que faria? Ora veja a resposta do Fábio Baganha. O Surtalento veio hoje até Água de Pau, mais precisamente até a Caloura, onde esta fontinha diz, esta fontinha que é tão linda, gostam dela, mais ainda porque canta quando chora. E por falar em chorar, o nosso Fábio Baganha cantou e no fim chorou. Olá, sou o Fábio Baganha, tenho 20 anos e sou natural de Água de Pau. Gosto de rir, sair com os meus amigos, cantar, dançar e o meu sonho é ser cantor. Fábio, como surgiu a vontade de participar-lhes no Açores Talentos? A vontade de participar no Açores Talentos foi, eu estava em casa com a minha mãe e ela falava-me que ia surgir um programa Açores Talentos, depois de Água, participa, participa e eu não estava interessado. Mas depois quando li o regulamento, li o resto das coisas, comecei a pensar, olha, acho que vai ser bom. Cheguei, fiz a pré-seleção, passei a duas iluminatórias sempre com boas críticas e hoje cheguei à final, olha, estou muito contente mesmo. Fábio, tens alguma referência musical na tua família, alguém que tenha este tomate como exemplo e que tenha-te feito gostar tanto da música? Tenho a minha avó, só que hoje em dia já não é viva. Quando chegava à casa dela, sempre havia a minha avó cantar fado, cantar fado e pronto, outras coisas também. E a minha avó sempre dizia, quando eu morrer, segue a música por mim. Olha eu o que estou a fazer hoje em dia por ela. Fábio, o que é que tu esperas deste concurso em termos de carreira musical? Olha, o que eu espero deste concurso é seguir agora em frente, ver o que é o dia-a-dia a nível da música e se der para viver da música, eu vivo da música, mas se não der para viver da música, eu faço para viver da música. Se dessem a escolher um palco para atuares, que palco é que tu escolherias? Eu, Coliseu novamente. O nosso Coliseu? O nosso Coliseu Michelense. Fábio, a grande surpresa no meio disto tudo não foi estares na final? Ah, pois foi. Ainda por cima com o elegido Fernando Pereira, olha, foi muito bom mesmo. Que surpresas têm vindo a acontecer desde que iniciaste a tua participação aqui no Tour Talentos? As surpresas assim mais que te marcaram? Olha, a primeira coisa é, eu chegava ao Facebook e não tinha nada para aceitar, nem pedidos, nem nada. Hoje em dia chego, tenho montes de amigos novos, já fiz muitas amizades dentro e fora do programa. Está a ser espetacular passar esse momento. E agora que estás a caminho da final e sabes que provavelmente muita coisa vai mudar na vossa vida, dos 10 finalistas, estás disposto a ir correr atrás do teu sonho? Estou disposto a tudo, ao que vier e ao que der. Quando estavas a cantar o teu tema, o teu pensamento, estava ali no Coliseu ou estava mais longe? Estava um pouco mais longe, mas também estava no Coliseu. E o mais longe era aonde? Era chegar à final. E aqui estás? Pois estou. Rábio, o que é que tu sentiste quando o Miguel te chamou pelo teu nome como um dos finalistas do Tour Talentos? Olha, eu nem acreditava. Dei um salto do sofá. Depois os meus colegas vieram me receber, mas não esperava chegar à final, mas já estou cá. Eu vi bem que as lágrimas correram-te pelo rosto. Vou escorrer. Foi muita emoção e... Como disse, não esperava chegar à final. O que é que achas que vais sentir no dia da grande final? Olha, vou aproveitar a final como se fosse o último dia da minha vida. Aproveitar o meu melhor. És da opinião que, se o fato já estás na final e se és finalista, já ganhaste? Já sou um grande vencedor, tens chegado à final. Fábio, neste local lindíssimo que é o da Caloura e com o cenário da igreja, deste museu que é tão conhecido, deste local, que tema é que tu escolherias para cantar? No teu poema. Podemos ouvir? Sim. Força. No teu poema. Existe um verso em branco e sem medida. O corpo que respira a céu aberto. Janela debruçada para a vida. No teu poema. E foi o Fábio, então, na Caloura, nesta bonita paisagem da ilha de São Miguel, a pôr um ponto final neste programa. Amanhã voltamos com mais um concorrente na contagem de crescente para a grande final do dia 15 de Abril, nas portas do mar, com grandes surpresas e também com a atuação a não perder dos Sitabria vindo diretamente da Califórnia. Até amanhã, já sabe, é do Assur Talentos que vai sair a próxima Grande Voz de Açores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho